Andy e Gino, um casal do sul da Califórnia, Estados Unidos, estavam vivendo uma vida feliz e saudável com seus dois filhos. Mas o casal não podia deixar de pensar que algo estava faltando. Eles queriam uma menina e o seu desejo se tornou realidade. Porém, suas vidas viraram de cabeça para baixo. Confira! Mas antes de continuar, já se inscreva no nosso canal e se gostar do vídeo, deixe o seu like para nos ajudar a continuar trazendo histórias interessantes todos os dias. Algumas pessoas parecem ser feitas para a paternidade, como Andy e Gino. Quando o casal se casou, estavam ansiosos para começar sua família. Desde o começo, eles sabiam que queriam filhos e não podiam esperar para iniciar a sua família. Em pouco tempo, Andy engravidou de seu primeiro filho. Dois anos depois, ela engravidou novamente e deram as boas-vindas a outro menino saudável para sua crescente família. Desde o início, o casal se orgulhava de serem pais. Eles adoravam ver seus filhos crescerem. Para os pais, não havia nada melhor do que viver a vida com seus dois filhos felizes e saudáveis e vê-los crescer. Mas para o casal, ainda faltava alguma coisa. É claro que o casal estava agradecido por sua família, mas sabiam que acrescentar uma garotinha à mistura tornaria as coisas mais completas. O casal rezou e rezou por uma filha, até que um dia, Andy fez um teste de gravidez. Andy ficou em êxtase porque estava grávida de novo e os pais, felizes, mal podiam esperar para descobrir se o terceiro filho seria menino ou menina. Quando chegou a hora de descobrir o sexo do bebê, a médica viu o ultrassom, se virou para o casal e disse É uma menina. Andy e Gino estavam no céu quando descobriram que Andy estava grávida esperando uma garota. Mas enquanto a médica estava realizando o ultrassom, o olhar em seu rosto mudou de excitação para choque total. Andy não estava apenas esperando uma menina, mas sim três de uma vez. Ela estava grávida de trigêmeas. O casal não conseguia acreditar no que viam no ultrassom. E depois do resultado, eles sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar drasticamente. Então eles começaram a se preparar para a chegada das meninas, contratando uma babá, comprando uma minivan e procurando ajuda de seus amigos e familiares. Com Andy esperando trigêmeos, sua gravidez foi considerada de alto risco. Embora a ideia de possíveis complicações estivesse nas mentes do casal, eles ainda não estavam preparados para o que estava para acontecer. Quando Andy estava com apenas 26 semanas de gravidez, ela sofreu sérias complicações. Ela teve uma escassez de líquido amniótico. Isso estava criando uma situação potencialmente perigosa para Andy e seus bebês, ainda não nascidos. Então eles resolveram internar Andy para fazer o acompanhamento diário. Enquanto Andy estava confinada ao hospital, ela e sua equipe médica tinham um objetivo em mente, chegar a 34 semanas. Se ela conseguisse chegar a 34 semanas sem entrar em trabalho de parto, as trigêmeas teriam uma boa quantidade de tempo para se desenvolverem no útero. Embora Andy e sua equipe médica esperassem chegar a 34 semanas, a vida tinha outros planos para essa família. Quando ela estava com apenas 32 semanas, Andy entrou em trabalho de parto. O parto das trigêmeas foi um grande desafio para a equipe médica. Daniela, Anabella e Camila nasceram tão pequenas que rapidamente foram transferidas para a UTI. Andy estava triste por não poder segurá-las no início, mas ficou aliviada ao saber que eles estavam recebendo os cuidados de que precisavam. Depois de algumas semanas na UTI, as trigêmeas haviam se estabilizado o suficiente para poderem voltar para casa. Agora, depois de todo esse tempo, a família realmente se sentiu completa. Hoje, eles não são mais uma família feliz e saudável de 4 pessoas. Eles são uma família feliz e saudável de 7 pessoas. Agora, queremos saber a sua opinião sobre essa história. Então, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo!